Geometria Molecular Queridos, me acompanhem agora com bastante calma para começarmos a delinear, literalmente, as possíveis geometrias moleculares, sempre nos baseando nas áreas de repulsão que, por ventura, a estrutura possa ter, pensemos assim. Então, vou fazer uma por uma com vocês, vou distribuir os elétrons, vou fazer as ligações para que tudo fique o mais claro possível. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com duas áreas de repulsão e com a única possibilidade de geometria que você pode ter, que é a geometria linear. Então, vou pegar aqui para você o exemplo. O exemplo que eu vou usar é o exemplo do CO2, dessa maneira, onde você começa já se perguntando, quem diabos é o átomo central? Bom, a exceção dos ácidos, o átomo central é sempre o primeiro. O primeiro elemento é sempre o átomo central e, salvo raríssimas exceções aqui, os átomos ligados a ele sempre fazem ligações independentes com ele, nunca entre si. Então, se você tiver dois oxigênios, por exemplo, esses dois oxigênios precisam estar fazendo, cada qual, ligações apenas com carbono. É assim que você vai conseguir, com mais facilidade, montar essas estruturas moleculares. Tá, e o que eu faço agora? Bom, você vai até a tabela e localiza a família em que cada um destes elementos se encontra. O oxigênio se encontra na família 16. Então, ele tem seis elétrons de valência. E aí você desenha esses seis elétrons como eu acabei de desenhar. Já o carbono está na família 14. Ora, todos os elementos da família 14 possuem quatro elétrons de valência. Feito isso, você sabe quantos elétrons o oxigênio precisa para completar o seu octeto, sendo que ele é o nosso elemento mais eletronegativo. E por ele ser o elemento mais eletronegativo, ele tem preferência na constituição do octeto. Então, vamos montar aqui o octeto desse elétron, ok? Vou fazer aqui com você. Vamos fazer as ligações aqui de amarelo, certo? Ó, vamos fazer. Primeira ligação, segunda ligação. Primeira ligação, segunda ligação. Então, você tem o quê? Duas ligações duplas nessa estrutura. Veja, no CO2, por você ter duas ligações duplas, isso vai lhe conferir um total de duas áreas de repulsão. Essa área de repulsão aqui, vamos fazer assim, ó, e esta área de repulsão aqui. Estas duas áreas de repulsão gerarão, inclusive, um ângulo máximo de repulsão. Deixa eu colocar aqui para você desse jeito, trocar a cor para uma cor um pouquinho mais escura para você ver. Assim, acho que vai ficar mais visível. Fechou agora? Agora foi? Ó, estas duas áreas de repulsão vão gerar o máximo de repulsão possível e um ângulo que é um ângulo fixo de 180 graus. Então, você vai ter aqui um ângulo de 180 graus. Assim. Ok? Deixa eu colocar aqui 180. Não, talvez não. Agora vai. 180 graus, que é um ângulo que, obviamente, vai gerar uma estrutura que tem a aparência de uma linha, de uma reta. Por isso, independentemente do tipo de ligação que você tenha na área de repulsão, sempre que houver duas áreas de repulsão ao redor do átomo central, você sempre vai ter uma linha, uma estrutura linear. Então, vou escrever aqui para você. Com duas áreas de repulsão, querido, você só pode fazer estruturas lineares. Não interessa quantas sejam as ligações, ou quais sejam, perdão, as ligações, desde que você tenha duas áreas de repulsão. Se isso não ficou claro, agora vai ficar com o nosso simulador. Vou mostrar aqui para você. Vamos fazer aqui um gás carbônico. Então, vou pegar a molécula de CO2. Aqui está a molécula de CO2. O carbono é o átomo do meio. Os oxigênios das pontas. Observem que os oxigênios se repelem ao máximo, formando um ângulo máximo de repulsão de 180 graus e gerando uma estrutura, como você está vendo aqui, linear. Desse jeito. Fácil, bem simples, impossível de se complicar. Tudo bem? Ah, professor, mas e se eu tiver um HCN, por exemplo? Calma, querido. HCN tem carbono como átomo central, hidrogênio e nitrogênio. Essa é a estrutura do HCN. Então, o hidrogênio ficaria aqui, fazendo uma simples com o carbono, e o nitrogênio ficaria aqui. Seriam duas áreas de repulsão, gerariam, portanto, uma estrutura linear. Então, não importa se a ligação é simples, dupla, tripla ou é um péu. Se você tem duas áreas de repulsão, você sempre vai ter uma linha. Tudo bem? Pois bem, vamos pular, então, agora para um novo momento. Vamos para três áreas de repulsão. Convido vocês aqui, juntamente comigo, para dar uma olhadinha numa molécula maravilhosa chamada de BF3. O BF3, que é o floreto de boro, já tem um probleminha para muitos, que é o fato de que o átomo central não obedece ao octeto. No entanto, como já conversamos sobre isso, a gente sabe que o octeto não é uma condicionante, ou seja, nós não podemos trabalhar com o octeto de forma crítica, ele tem, sim, desvios, explica, sim, moléculas que são comuns, mas não explica tudo. Então, para você não ter problemas quanto ao octeto, basta você obedecer sempre o octeto do elemento mais eletronegativo. Este, sim, sempre vai obedecer o seu octeto. Tudo bem? Pois bem, vamos lá. Já não entendi nada. Quem é o elemento central? Querido, o elemento central é sempre o primeiro, exceto nos ácidos. Lembrando que os ácidos começam com o hidrogênio, né? Veremos isso em inorgânica. Então, eu coloco o boro e eu distribuo os átomos das pontas ao redor do boro, como você está enxergando aqui agora, nesse momento. Feito isso, você vai distribuir os elétrons de valência de cada um destes elementos. Vamos começar aqui com o boro. O boro está na família 13, então ele tem que ter três elétrons de valência. Já o flúor, o flúor está na família 17. Então, eu vou colocar sete elétrons de valência aqui para o flúor. Sete, sete. Veja, o boro não tem como ficar com oito elétrons de valência porque ele tem apenas três. Então, ele não vai conseguir compartilhar mais do que ele tem. Deste modo, vamos focar no flúor. Afinal, é o flúor nosso elemento mais eletronegativo. Então, o flúor vai fazer aqui uma ligação com o boro, simples, simples aqui, simples aqui. Prontinho. O flúor faz ligações simples, cada flúor completa o seu octeto e é o que nos importa. Agora, dito isso, foquemos, por favor, em algo que é muito importante. ao formar essas três ligações simples, você vai encontrar exatamente uma área, duas áreas, três áreas de repulsão. Ora, se você tem três áreas de repulsão, o ângulo de repulsão, máximo de repulsão, não vai ser um ângulo de 180. Já vai ser um ângulo que vai lhe dar 120 graus. E se vai ser um ângulo de 120, a estrutura que você vai ter não é uma estrutura de linha, obviamente. É uma estrutura que, caso você ligue as pontas, vai lhe dar um triângulo plano, como você está vendo ali. Tudo bem? E, quando você tem uma estrutura desse tipo, chamamos justamente de trigonal planar ou triângulo plano, ou trigonal apenas, tanto faz. está aqui o BF3, como você está vendo. Ele está ali em cima, você consegue perceber? E você tem flúor, flúor e flúor. Eles formam uma estrutura plana, todos ficam no mesmo nível, como você está enxergando. O ângulo de repulsão é igual para todos e chamamos essa estrutura de estrutura trigonal plana ou trigonal, enfim, como você preferir. Tudo bem? Então, eu vou escrever aqui a nossa primeira geometria para três áreas de repulsão. É uma geometria trigonal. Trigonal, trigonal plana, trigonal planar, como você bem entender. Tá? Trigonal planar. Assim, ok? Só que, antes de finalizarmos as três áreas de repulsão, eu queria convidá-los a observar com muita atenção o SO2. Sim, o SO2 é um grande problema por um motivo muito simples. Veja, o SO2, ele tem o enxofre como átomo central. Eu vou te convidar agora para montar comigo ele novamente, porque já havíamos montado o SO2 anteriormente. então eu vou colocar aqui para você, enxofre oxigênio 2. Mas é que eu nunca consigo entender como é que eu começo isso. Então eu vou te explicar mais uma vez. Você pega o elemento central, que é sempre o primeiro, e coloca ele no centro. Pega os elementos das pontas e distribui de forma igualitária. Desse jeito como você está enxergando o que eu fiz. Depois de ter feito isso, você vai colocar os elétrons de valência em cada um desses átomos. Mas é que é essa parte que eu me confundo. Então não grita, querido, o pessoal vai te ajudar. Ó, vamos lá, devagarinho. Você vai pegar o enxofre e você vai procurá-lo na tabela. Mas onde o enxofre está na tabela? Família 16, a mesma do oxigênio. E todos os elementos da 16 têm 6 elétrons de valência. Então eu vou colocar 2, 3, 4, 5, 6. Tá, mas e o oxigênio, professor? Ah, vamos lá. Também está na 16, portanto eu vou colocar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desse jeito. Tá, e como é que eles vão se ligar? Bom, essa é a parte fácil. Quem é o mais negativo? Ah, o oxigênio. Então é ele que manda. Sempre o mais forte é que manda, se prevalece do mais fraco. E deste modo ele vai conduzir a ligação. Oxigênio, oxigênio, quantos elétrons você precisa? Ah, precisa de 2. Então façamos duas ligações duplas, como você está enxergando ali. Duas duplinhas. Tá, e daí? E daí que os oxigênios se satisfizeram e por estarem satisfeitos, o que acontece? Pronto, a ligação está explicada. No entanto, a gente tem ali um par de elétrons livres em cima para o enxofre. E esse parzinho de elétrons livres vai gerar uma zona de repulsão. Portanto, olhem as zonas de repulsão que nós temos. Uma zona aqui, deixa eu colocar aqui para você, ó, uma zona aqui, duas, e olha quem é que está aqui em cima, um pél. Sim, então a gente tem uma zona formada por um pél. E isso vai nos dar um ângulo de repulsão muito parecido com o anterior, na verdade, praticamente igual, aproximadamente ali uns 120 graus também. Só que, ao contrário do anterior, que você tinha um átomo na parte de cima, veja, aqui você tinha um átomo, né? Aqui você não tem átomo, você tem átomos apenas aqui, nesses cantos. Então, se eu for ligar aqui as pontas desses átomos, vai formar um triângulo. Agora, se eu for ligar aqui, ó, não vai formar, vai ficar diferente. Ah, mas por que que tu não faz assim? Porque aqui em cima não tem átomo, aqui em cima tem elétron, não átomo. Tá? Bapso, não entendi, muito ruim a explicação. Tá, talvez agora vai ficar melhor. Tu consegue enxergar que todas as pontas tem bolinhas ali? Ó, bolinhas aqui, bolinha aqui, bolinha aqui, sim ou não? Beleza. Agora, dá uma olhadinha no SO2. Vou tirar o pé. Não tem. Não tem bolinha ali em cima. Tem bolinha aqui embaixo e átomo aqui embaixo. Mas lá em cima não tem. Tá, e daí? Ué, como e daí? Por que que não fica reto? Por que que eu não consigo pegar e abrir pra fazer um 180? Ele não fica. Ó, não importa o que eu faça, eu tento empurrar, mas ele não fica reto. Não fica 180. Ele fica ali em torno de 119, aproximadamente 120. Sabe por quê? Sabe por que que tá desse jeito? Porque aqui em cima, ó, tem um pé. Olha quem que tá ali. Olha quem que tá ali. O pé, querido. E é justamente o pé que vai gerar a repulsão e vai fazer com que fique desse jeito que a gente chama na química de bent ou angular. Então, pra diferenciar a estrutura que você tinha antes, que era uma estrutura trigonal de uma estrutura angular, né, de uma estrutura que, tudo bem, tem o mesmo ângulo de repulsão, mas não tem átomos em todas as pontas desses ângulos de repulsão, a gente usa a expressão angular. Bah, professor, muito ruim a explicação, achei muito confuso. Tudo bem, eu vou me esforçar mais, então. Vou escrever pra você aqui pra ficar bem claro, tá? Ó, deixa bem claro porque tá bem confuso. Tá, vou me esforçar bastante. Pode deixar, ok? Vamos fazer juntos assim. Quando você tem três áreas de repulsão, você pode ter uma estrutura trigonal plana ou uma estrutura angular. O que vai fazer ela ser trigonal ou angular é, obviamente, o número de PELs, pares de elétrons livres. Sim, se você tiver zero PEL, nada de PEL na molécula, e ela possuir três áreas de repulsão, como é o caso do BF3, você vai ter uma estrutura trigonal planar. Agora, se você tiver um PEL na estrutura, a pessoa aqui, a aula tá muito ruim, onde é que tá o PEL? O PEL tá aqui, querido. PEL, PEL, PELzinho ali em cima. Se você tiver um PEL, você vai ter uma estrutura angular, como o professor tá mostrando aqui do lado. Tudo bem? Então, o que vai diferenciar um triângulo plano de um angular é justamente a existência de um PEL. Se houver um PEL com três áreas de repulsão, você tem uma estrutura angular, se não houver, você tem uma estrutura trigonal plana. Vamos recapitular? Duas áreas de repulsão, sempre uma linha. Três áreas de repulsão, pode ser triângulo ou pode ser angular. Será um trigonal se não tiver PEL. Será angular se houver PEL. Um PEL. Tudo bem? Então, isso é essencial. Vamos agora para quatro áreas de repulsão, para darmos vazão justamente a isso, para que você vá ficando mais treinado, mais acostumado justamente com essas ideias. Eu vou começar aqui com um clássico para você ver, que é muito comum em prova, o CH4. CH4. Pessoal, mas e calma, quem é o átomo central? Muito fácil. É sempre o primeiro, exceto nos ácidos, né? Então, o carbono vai ser o átomo central e os hidrogênios serão os átomos das pontas. Então, e agora, o que eu faço, professor? Respira, querido, tranca, solta, pronto. Agora, você vai até a tabela e vai localizar a coluna em que cada um destes átomos se encontra, porque nesta coluna você vai perceber os elétrons de valência. Ah, não entendi nada, fala direito. Tá bom, vou me esforçar para falar direito, tá bom? Vamos lá. Perdão. Ó, o carbono, ele se encontra na coluna 14. Ora, todos os elementos da 14 possuem quatro elétrons de valência. E o hidrogênio, professor? Querido, o hidrogênio só tem um elétron de valência, mas lembre que o hidrogênio almeja o hélio, então ele não fica com oito elétrons de valência, mas sim com apenas dois. portanto, como ele já tem um, lhe falta um apenas para ficar com dois. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Ó, dá uma olhadinha aqui comigo, peguemos a caneta e vamos fazer a marcação. Liga aqui, liga aqui, liga aqui e liga aqui. Fechou? Pronto. Quatro ligações simples nessa molécula de metano. Se você observar bem, vamos contabilizar agora o número de áreas de repulsão que você vai ter. Ok? Ó, você vai ter, vou colocar aqui pra você, uma, deixa eu colocar assim, ó, vai ficar mais fácil, uma, duas, três, quatro. Quando você tem quatro áreas de repulsão, o que que vai lhe acontecer? você está enxergando uma molécula que, primeiro, não é plana, ou seja, os seus átomos não ficam todos no mesmo nível, nivelados, eles ficam em níveis diferentes. E justamente por isso, você precisa aguçar um pouquinho mais a sua criatividade. A gente chama essa estrutura de estrutura tetraédrica. Vou fazer aqui os traçanjados pra você ver, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Ó, um tetraedrozinho. Se você ligar todas as pontas, é isso que você vai perceber. Exatamente isso que tem aqui comigo, tá vendo? Ó, um tetraedro, uma pirâmide de quatro lados iguais, ok? Desse jeito aqui que você está enxergando. E os ângulos de repulsão que ocorrem entre esses lados tetraedro são justamente ângulos de 109.5. Veja que é um ângulo menor do que o ângulo de 120 visto antes, mas é um ângulo maior que 90, por exemplo. Por isso que não forma um quadrado, forma uma estrutura que obviamente é uma estrutura espacial, não um quadradinho, um quadrado plano, por exemplo. Tudo bem? Então isso é bastante importante, sempre vale ressaltar na hora de representar justamente os desenhos. Então vamos colocar aqui a primeira estrutura vista, a primeira estrutura em questão é justamente a estrutura tetraédrica. Deixa eu aumentar aqui para a gente escrever direitinho. Tetraédrica. Quatro áreas áreas de repulsão você pode ter então uma estrutura tetraédrica. Mas para por aí. Não. Com quatro áreas de repulsão, além de uma tetraédrica, você pode ter também, deixa eu colocar aqui para o ladinho, deixa eu ver se eu consigo tirar só essa parte aqui para você. Ali, fechou. Você pode ter também, vamos lá, outra estrutura que é que você tem aqui do lado, nessa molécula chamada de amônia. amônia. Amônia é uma das moléculas mais populares da química, uma base bem fraca, mas perigosa, porque ela é muito volátil, então tem que ter cuidado com ela, ou seja, ela evapora muito, enfim, pode causar problemas nas suas vias aéreas superiores com muita facilidade. A amônia possui o nitrogênio como átomo central. O nitrogênio está na família 15. Um, deixa eu colocar aqui com, aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Como vimos, os hidrogênios, perdão, tem apenas um elétron de valência e precisam de dois, ou seja, mais um, para ficarem como os átomos de hélio são. Pois bem, então vamos fazer as marcas aqui, uma ligação simples, duas, três ligações simples. Só que aqui em cima, olha quem é que você vai ter ali. você tem um pézinho, você tem um par de elétrons livres e essa estrutura por tal motivo acaba se diferenciando da anterior. Quer ver? Vou mostrar para você. Você vai ter aqui uma área de repulsão, vamos fazer o desenho aqui, uma, duas, três, quatro áreas de repulsão. Só que uma destas áreas de repulsão é justamente um pé. Péu. está ali o pézinho. E por ser o pé, vai formar uma estrutura diferente. Veja, primeiro, o ângulo ele é aproximado, não é exatamente o mesmo, ele é muito próximo, mas não é exatamente o mesmo. É um ângulo de 107 graus, você vai ter, e é uma estrutura tudo bem, parecida com a outra. Só que ao invés de ter aqui na ponta um átomo, você tem um pé, que é um par de elétrons livres. Então, se antes você tinha uma estrutura tetraédrica, agora você não tem uma estrutura tetraédrica. Você tem uma outra estrutura, estou ligando os pontinhos aqui, que lembra a estrutura tetraédrica pelo mesmo número de áreas, mas não é uma estrutura tetraédrica, porque ela justamente tem uma zona formada por um pé. Se a minha explicação não ficou clara, o FET clareia pra você. Ó, esse é o CH4. Você tem H, H e H. CH4. O carbono no meio. Veja que eles se repelem mutuamente entre si, formando uma estrutura que não é um quadrado. Né, pessoal? Veja, isso aqui é um quadrado. Deixa eu mostrar pra você. Isso aqui é um quadrado. Assim. Pronto. Isso é um quadrado. Só que pra você fazer um quadrado, sabe o que você precisa ter? Mais áreas de repulsão. Porque se você não tiver o ângulo máximo de repulsão que vai se formar, não é um ângulo reto, um ângulo de 90, né? Seria um ângulo maior, um ângulo que geraria uma estrutura espacial, que é essa que você tá vendo de estrutura geometria tetraédrica. Então isso é muito importante. Agora, se eu tirar ali, ó, um dos ligantes e substituir por um pézinho, eu ainda vou ter uma estrutura cuja angulação é praticamente a mesma. Aqui, nesse caso, como o modelo genérico é a mesma, ele não levou em consideração o átomo em si, né? Só que o átomo de cima não existe. Quem tá aqui em cima fazendo justamente esse efeito é o pé. Então você, por exemplo, se você fosse desenhar essa estrutura só com os átomos, sem representar o par de elétrons, como é que você explicaria pro observador que isso não é um triângulo? Deveria ser um triângulo, porque tem quatro átomos. Mas por que que não é um triângulo? Porque tem um par de elétrons livres que está empurrando pra baixo esses outros átomos. Então, se você for desenhar apenas os átomos, como é comum e de praxe na química, você vai ter que demonstrar isso, que essa molécula tem uma deflexão, que esses outros átomos, eles estão pra baixo, justamente sofrendo influência do pé que você tem ali em cima. Tudo bem? E por isso você dá um nome diferente. Olha o nome que você dá, você chama de piramidal. É assim que você vai chamar. Tudo bem? Então, não entendi, professor. Calma, o professor vai explicar melhor pra você. Quando você tem quatro áreas de repulsão, você pode ter, por enquanto, duas geometrias diferentes. Uma tetraédrica ou uma piramidal. Pode ser tetraédrica, pode ser piramidal. O que vai diferenciar? A existência ou não de PEL. Só que eu não vou escrever isso ainda, porque temos mais possibilidades, como você mesmo pode ver. E eu queria convidá-los agora pra encerrarmos esse primeiro cartão, que é o mais importante, diga-se de passagem, com a mais famosa e popular dentre todas as moléculas, que é, obviamente, a molécula de água. Então, peguemos juntos aqui H2O, assim, ok, e vamos até a tabela procurar as colunas nas quais esses átomos se encontram. Você já tá craque nisso, você já não precisa da minha assessoria, você já sabe. Você sabe muito bem que o oxigênio tá na 16, vou colocar aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e que os hidrogênios, obviamente, tem um elétron de valência apenas, 1 e 1. Façamos aqui as ligações, então, ó, você vai ter duas ligações simples, prontinho, desse jeito, e o oxigênio, que é o átomo central, tá ok. Só uma explicação, tá muito ruim porque o oxigênio é o átomo central. Vamos lá. Há muito tempo a água era considerada um ácido, então, por uma questão de tradição, se escreve H2O, enquanto deveria se escrever OH2, como você escreve NH3, CH4, PH3, e vários outros hidretos. Mas, por convenção e tradição, a gente continua mantendo H2O, porque, como disse pra você, no início, a água, em princípio, era considerada um ácido, e por ser um ácido, ela começava com H. Mas o átomo central da água é o oxigênio, obviamente. Tá? Bom, dada essa explicação, mais uma vez, vamos aqui para a nossa conjuntura de áreas de repulsão. Você vai ter uma, duas, opa, PEL 3, vamos colocar aqui, e 4. Você também vai ter quatro áreas de repulsão na água, você vai perceber que o ângulo de repulsão aqui na água vai ser um ângulo próximo, um ângulo próximo a 109, vai ser 104 graus, maior que 90. Para tudo, para tudo, muito ruim a explicação. Por que que os ângulos não são todos iguais? Porque, querido, ali há uma influência do tamanho dos átomos. Essa influência, obviamente, vai gerar alguns encurtamentos ou prolongamentos das ligações. Quanto maior for o átomo, maior vai ser a distância na ligação, porque os átomos vão gerar, justamente, maiores repulsões por causa de seus núcleos. Quanto menor for o átomo, mais próximo as ligações estarão. Então, obviamente, que as repulsões nucleares e eletrônicas gerarão esses comprimentos de ligação diferentes. Portanto, bem devagarinho, eu vou tecer esse comentário com você. Quando você liga átomos menores, eles vão ter um encurtamento da ligação. A ligação vai ser um pouquinho mais curta. Quando você liga átomos maiores, a ligação vai ser um pouquinho maior. Então, é isso que faz com que você tenha, justamente, esse distanciamento maior entre esses três compostos que você tem no quadro. Haja vista que carbono é um átomo maior que nitrogênio e oxigênio. Então, ele acaba ocupando maior espaço e gerando uma maior repulsão. Então, isso é uma explicação mais profunda, obviamente, para você entender melhor. Ok? Mas veja que, independentemente disso, do tamanho do átomo e do comprimento da ligação, você vai ter, evidentemente, um ângulo de repulsão próximo ao 109.5. Desse modo, você vai ter uma estrutura que lembra muito as anteriores, porém, nas pontas, você não tem átomo. Sabe o que você tem? Péu. Péu, péu. Você tem dois péu. E por ter dois péu, você não pode chamar de tetraédrico, você não pode chamar de piramidal, você tem que chamar de uma outra coisa. Ah, não estou entendendo nada. Calma, calma, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. Ó, olha para cá. Tetra. Está vendo? Está observando? Não pisca, não pisca, não pisca, não pisca. Tetra. Pi. Pi. Piramidal. Não pisca. Está vendo? Ó, angular. Está ali. Vamos de novo? Aqui, deixa eu tirar os péls. Tetra. Vamos lá? Pi. Piramidal. Angular. Então, esse é o movimento que vai lhe levar da tetraédrica a angular. E quem vai definir isso, obviamente, é o péu. Mas, professor, é muito ruim a explicação por que que essa aí é também angular. Querido, veja se a água e o SO2 não são muito parecidos. Eu vou tirar os péls para você ver. Essa é a água, tá bom? E esse é o SO2. Eles não são muito parecidos? Oi, não, as cores são diferentes. Eu concordo contigo, mas, pelo amor de Deus, eles parecem um acento circunflexo ou um Vzinho. Um Vzinho ou um acento circunflexo, evidentemente. Então, ambos têm uma aparência muito parecida. A diferença brutal entre eles é o ângulo de repulsão, que é bem diferente, porque a água tem dois péls e o SO2 tem apenas um. Porque a água tem quatro áreas de repulsão e o SO2 tem apenas três. Tá vendo? Então, isso vai gerar, obviamente, ângulos de repulsão diferentes para a água e para o SO2. Tudo bem? Então, tá aí a explicação dos quatro maiores e mais importantes, cinco, na verdade, mais importantes compostos que você tem na química de vestibular. Pessoal, eu gosto de dizer para os alunos que se você for com esses compostos aqui representados já memorizados, você já acerta essas questões muitas vezes, porque eles caem tanto e eles são tão repetitivos que você nem lê a questão. Você já abre e já vê lá um BF3, um SO2, um H2O e você já sabe as geometrias correspondentes. Então, para a gente fechar aqui a nossa organização, vamos colocar. Você pode ter também, então, uma estrutura angular. O que vai fazer ser angular, piramidal, tetraédrica, obviamente, é o número de PEL. PEL, PEL, PEL. Se não houver PEL e você tiver quatro áreas de repulsão, é tetra. Quatro áreas de repulsão, não tem PEL, é tetra. É tetra. Sempre. Agora, se tiver um PEL, piramidal. E se houver dois PEL, vai ser angular. ok? Bom, eu vou colocar algumas observações mais profundas para vocês aqui embaixo, só para não haver nenhum problema numa questão muito complexa, por exemplo. Tá? Então, deixa eu colocar aqui para você alguns cuidados que às vezes as provas gostam de interpelar o aluno, né, para com isso. Cuidados. assim, vamos colocar aqui. Primeiro, é legal que você lembre os comprimentos das ligações simples, duplas e triplas, né? O comprimento dessas ligações é essencial. Não em termos de números, mas em termos de maiores e menores, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui comprimentos de ligações para o carbono, por exemplo, para você ter uma ideia que é clássico, né, na química orgânica, só para você ter uma ideia, tá? Isso vai variar de átomo para átomo, mas o que que você precisa saber aqui nessa observação que eu vou lhe fazer? Você tem que saber o seguinte, que ligações simples vão ter comprimentos de ligação maiores, vamos colocar assim, do que a ligação dupla e a menor é a ligação tripla. Você tem que saber os valores? Não, não precisa. Eu vou colocá-los apenas para você diferenciá-los, né? Eu vou escrever aqui embaixo, então, comprimento de ligações. Comprimento das ligações. Até porque esses valores, eles mudam dependendo dos átomos que fazem essas ligações. Eu vou dar valores aqui para você para o carbono, tá? Porque o carbono ele é muito importante justamente em virtude da química orgânica, tá? Então, em função disso, eu vou passar para você aqui os valores do carbono apenas. carbono com carbono, como é que fica? Carbono com carbono em ligação simples forma 1.5 angstrom. Lembrando que o angstrom é 10 na menos 10 metros. Ligação dupla 1,34 angstrom. Vou colocar 1,3 só para facilitar. E tripla 1.2 angstrom. Isso é carbono com carbono, tá? Vou colocar, ó. Carbono e carbono, ok? Então, quando você tem ligações simples, por ter apenas um enlace, você vai ter uma distância maior entre esses dois átomos. Agora, se esses átomos forem fazendo mais ligações, eles acabam ficando mais próximos uns dos outros. E isso gera uma aproximação, evidentemente, logo um encurtamento da distância entre eles. Portanto, guardem assim que fica bom. Quanto mais ligados os dois átomos estiverem, mais próximos eles estarão. Quanto mais ligados os dois átomos estiverem, mais próximos eles estarão. Quanto mais ligados os dois átomos estiverem, mais próximos eles estarão. Tudo bem? Esses valores, reitero, servem apenas para o carbono. Por quê? Porque os carbonos são muito populares na química orgânica, a química orgânica tem uma natureza covalente molecular. Certo? Então se você tiver outros átomos, esses valores citados aqui em cima já não serão iguais. Porque o tamanho do átomo evidentemente influi nisso. E é sobre isso que eu vou falar agora. Se você tiver uma ligação entre átomos muito grandes, por exemplo, vamos pegar aqui dois átomos que são grandes. Vamos ligar carbono com carbono. Ah, mas o carbono não é tão grande, professor. Tá, mas eu vou fazer uma comparação com você, tá? Ó, carbono, vou pegar aqui para você, copiou, colou, pronto. Carbono com carbono, assim, tá? Para ficar bem didático, bem simples. Olhem os tamanhos dos carbonos. Então se você for desenhar aqui carbono com carbono, ele vai ter um comprimento de ligação. Carbono e carbono, porque são átomos maiores, por exemplo, que os átomos de, veja bem, wait for it, né? Fluor. Muito bem. Então sim, se você tiver fluors, olha os fluors ali que pequenininhos, que cotocos, né? Então como os fluors são muito pequenos, é evidente que a ligação flúor com flúor, ah, simples, vai ser pequena também, vai ser pequenininha, vai ser cotoca. E isso vai fazer com o que, querido? Vai fazer com que, evidentemente, você tenha uma maior distância interatômica entre os átomos de carbono que possuem raios maiores do que entre os átomos de flúor que possuem raios menores. Então quanto menores forem os átomos, mais próximos eles estarão, quanto maiores, mais afastados eles estarão. Então esse é o tipo de pergunta que, por exemplo, o Ita gosta muito de fazer sobre a distância interatômica. Vamos escrever isso. Distância interatômica. Distância interatômica. e a influência do raio. Ok? Quanto maior for o raio do átomo, maior vai ser a distância interatômica. Quanto maior for o raio do átomo, maior vai ser a distância interatômica. Talvez essa seja uma parte interessante de se explorar aqui agora nesse momento, porque talvez tenha sido a única coisa que a URGS ainda não trouxe de outros vestibulares acerca de ligações químicas. Então é legal, cuidem aqui esses dois detalhes, que são as distâncias nas ligações, e também a questão da influência dos raios nesse comprimento de ligação. Tudo bem? De resto, queridos, eu vou ser bem franco, é isso aqui que você tem que saber, você tem que ter isso na cabeça, duas, três e quatro áreas de repulsão, tem que saber fazer essas geometrias, não tem escapatória, vocês vão ver que os exercícios falam por si próprios, você chega a um nível de exaustão altíssimo, no entanto, é recompensador, porque de tanto fazer NH3, H2O, CH4, você já sabe, você memoriza isso com facilidade. E o modus operandi, ou seja, a mecânica, é essa que o professor passou pra você, você pega o átomo central, distribui os átomos nas pontas, e conta o número de áreas de repulsão. Tudo bem? Tá, pessoal, temos que falar muito sério sobre, então, aqui você vai ter, vou postar agora já pra você aqui no grupo, você já tem no grupo, se você estiver assistindo assistindo a aula agora, você já tem esse cardzinho no grupo, e eu tô à disposição pra tirar quaisquer dúvidas que você tenha no decorrer dessa aula. É só me mandar um WhatsApp agora, nesse momento, que eu instantaneamente corrijo pra você. Esse é o motivo pelo qual optamos por não fazer ao vivo, porque se você faz ao vivo, você não tem como tirar dúvidas dos alunos na íntegra, e o professor tá tirando as dúvidas na íntegra conforme elas vão surgindo pra manter a essência e a riqueza do processo de ensino e aprendizagem. Tudo bem? Então, até aqui! Música 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 Música